Vou te levar para explorar um dos vilarejos mais antigos e tradicionais aqui de Malta, datando mais de 2 mil anos. Ficou curioso? Continua aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Vamos lá! Hello Mal pelo Brasil! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Viva Malta. Bianca por aqui. Estou em frente aos muros aqui, ó, que cercam a cidade de Emdina. Mas o vídeo não é por lá hoje. Se você quiser ver um tour por Emdina, a gente tem um vídeo aqui já no canal. Vamos deixar linkado aqui no card para você. Porque hoje o vídeo é do lado de fora de Emdina, que é na região de Rabá, gente. Essa região é muito fofa e fica como uma dica para você, quando você for vir visitar Emdina, já estender um pouquinho do seu dia, da sua manhã ou da sua tarde, para você dar uma voltinha pelas ruelas de Rabá. É demais! Eu vou mostrar para vocês, né? Melhor do que eu falar, para vocês verem o que eu estou falando. Olha só, pessoal, aqui estão os muros de Emdina, ó, só para vocês terem uma ideia. E aqui na frente, olha, a gente tem como se fosse um parque, né? Um bosque, enfim, com várias cadeirinhas. E aqui a gente já está fora de Emdina, a gente já está na região de Rabá, né? Então aqui é o terminal de ônibus de Rabá, então tem vários pontos aqui. Isso tudo, ó, em frente àquele bosque, né, que eu mostrei ali para vocês. Uma faixa de pedestres. E aqui a gente tem a rotatória, então é para o lado esquerdo da rotatória. Antes da gente começar a entrar nas ruelinhas aqui de Rabá, que é seguindo a esquerda da rotatória que eu mostrei para vocês, eu vou um pouquinho reto, porque logo do outro lado da rotatória a gente já consegue ver o que eles chamam de Romanvila. Então, na verdade, é uma casa aristocrata da era em que os romanos dominavam aqui, né, ocupavam Malta. Aqui está a casa, que hoje virou um museu e é um dos pontos para você visitar aqui em Rabá, né, se te interessar. E aqui, ó, na frente tem uma plaquinha explicando melhor, tudo certinho, né? E aí hoje é um museu e dá para você visitar e entender como que os romanos viviam, né, na época que eles dominavam, né, aqui em Malta. A gente nem começou a entrar nas ruinhas, eu já acho tudo muito fofo por aqui. São lojinhas, olha, de lembrancinha e tudo mais. A gente vai virar aqui, ali está a rotatória, olha, e agora a gente vai virar para cá para começar a nossa caminhada. E antes de qualquer coisa, sabe qual a parada que você tem que fazer quando vier aqui para Rabá? É aqui, ó, nesse lugar, com essa paredinha branca, que se chama Icerquim ou Crystal Palace, que é muito conhecido pelo seu pastize e outras iguarias e snacks tradicionais malteses. É uma lanchanetezinha de bairro mesmo. Você vê vários velhinhos aqui que ficam sentando, tomando um café, comendo um negócio, batendo papo. E aqui você consegue, segundo os malteses, o melhor pastize. Mas assim, é bem parecido, né, é bem crocante, mas se você estiver por aqui, vale experimentar, que sai, ó, direto do forno bem quentinho. Então já fica a indicação para você. E aqui, ó, a gente já começa a ver balcones fofos. Balcones são essas sacadas e janelinhas aqui tradicionais de Malta. E agora a gente vai entrando para vocês conhecerem e explorarem aqui comigo. Começando pelas calçadinhas, né, gente, que aqui consegue ser ainda mais estreitinho que outros lugares de Malta, né, nesses vilarejos mais tradicionais. E olha isso, ela simplesmente acaba aqui, olha. Aí a gente tem que ir andando aqui do ladinho. Aqui do lado tem, acho que é um restaurante. Olha que gostoso, você entrar, olha isso, tem as mesinhas, tudo com essa pedra aqui de Malta, né, gente. Tudo dessa cor, desse amarelinho, bege. Na esquininha tem uma outra lanchonete, restaurante. Olha aqui, a gente já vê umas roelinhas aqui. E basicamente você tem que o quê? Explorando e se enfiando, se perdendo pelas velinhas para ir conhecendo este vilarejo. Olha só quantas cores diferentes e tudo combinando. Janelinha, né, sacadinha com as respectivas portas. É muito fofo de ver. E uma coisa que eu não canso de dizer quando você está explorando Malta, enfim, é você se perder pelas ruas, sabe? Muitas vezes você não está nem com o roteiro, vê os pontos que você quer visitar e tal, mas você se permitir andar, se perder. Isso é tão legal, você olhar as portinhas, olhar para cima para você reparar, olhar a arquitetura, ver como que as pessoas estão vivendo, o que elas estão fazendo. Isso é muito bacana. E também imaginar como era, né, nos tempos antigos. Como eu falei, Rabá tem mais de dois mil anos, gente. Vocês já imaginam tanta de coisa que já aconteceu por aqui? É muito doido a gente pensar. E uma informação muito interessante é que Rabá, junto com Amdina, né, essa cidade medieval que eu comentei com vocês no início do vídeo, juntas elas foram construídas em cima de uma cidade antiga dos tempos romanos, né, que se chamava Melite, né, era a capital de Malta, junto tudo, né, e depois separou, porém todo mundo faz parte da mesma jurisdição, posso dizer assim, hoje em dia, né. Então, é uma coisa legal de vocês saberem também. É para vocês verem o nível de segurança, gente, ó. Uma porta de uma casa, uma baita porta antiga, né, que legal. E está aberta, gente, só uma cortina aqui. Ó, a gente vai virando. Tem mais casinhas antigas. Essa portinha é antiga, hein. Vai dizer que não é uma coisa fofa demais, gente. Olha isso. Essa portinha aqui. Se me deixar, eu vou ficar filmando portinha para vocês o tempo inteiro. Uma coisa vocês podem ter certeza, quando vocês forem embora de Malta, vocês vão sair cheio de foto de porta colorida. Pode saber, pode escrever isso aí, gente, que tem muita portinha bonitinha. Não tem como passar despercebido, sabe? E o melhor é eu falando para vocês se perderem e eu mesma me perco. Porque aqui, gente, não tem, assim, esquina certinha, sabe? Retinho, vira. É tudo uma arroelinha, vai para lá, vai para cá. Gente, já nem sei, entrei em uma aqui, já nem sei onde eu estou. Já me acho, já vou entrar para a ruazinha principal aqui. E quando a gente fala ruazinha principal, é sempre a que leva para a pracinha onde tem a igreja, a basílica, que fica na região, né? E olha uma coisa interessante. Tá vendo esse prédio aqui da esquina, como a sacada, né? A janela dele vira toda a esquina. E isso era um símbolo de riqueza, de nobreza, de que a galera tinha grana. Antigamente, né, quando você tinha, assim, essas casas de esquina e você fazia o balcone, a janela, em toda a parte ali da esquina, igual eu mostrei para vocês. Tem vários também, que vocês podem reparar, na capital valeta. E tudo que, né, fica um super balcone. Então, isso, queria dizer que a galera tinha dinheiro e na casa já ficava mostrando isso. Prestem atenção nesse cantinho que eu vou mostrar para vocês agora. Dá para a gente continuar aqui. Já, já a gente vai cair lá na catedral, na pracinha. Mas vamos fazer um desvio aqui, olha, nessa esquininha. Você já vai ver o charme que é. Olha só que estreitinha essa ruazinha. Olha as portinhas. Aqui está estourando um pouco a luz. Mas, sério, é muito bonitinho. E aqui no final tem uma casinha toda cheia de plantas que dá todo o charme, gente. Olha aqui, cheguei nela. Aqui tem um santo também, olha que legal. Muito bonitinho. E, ó, tem gente que mora aqui, gente. Super charmosa essa casinha. Muito fofinha essa partezinha, né? Olha que amor. Com as casinhas, com as plantinhas. Quero me mudar para cá já. Bora. Olha que amorzinho que é esse restaurante, lanchonete. Muito, tem uma portinha, olha. E tem uma sacadinha ali, ó, que dá para você sentar. Não sei se eles são AirBnB ou alguma coisa que faz parte daqui. Mas todo o conjunto, muito fofo, né? E aqui a gente já, já vai seguir, ó. Já no fundo, você já consegue ver a igreja. Cafézinhos aqui na esquina. Ai, gente, é puro charme aqui, hein? Gente, aqui na região de Rabá é onde fica as catacumbas de São Paulo. Ou São Paulo's Catacumbas. Então, é um lugar que é muito interessante de visitar. Que, basicamente, é um cemitério embaixo da terra, né? Gigante, assim, que tem mais de 2 mil metros quadrados. Para vocês terem noção, é gigante. E é um cemitério romano aí, que data mais de 2 mil anos. É um lugar bem bacana de visitar. A gente tem um vídeo aqui até no canal. Que eu estou visitando lá, mostro tudo, valores, explico como é. É bem interessante. Vou deixar linkado aqui para vocês. Está bem bacana esse vídeo. E outra coisa. Estou aqui atrás da catedral, né? Aqui da região de Rabá. E é embaixo dessa catedral, dessa igreja, que fica o groto, a gruta. Onde o apóstolo São Paulo ficou refugiado quando ele naufragou aqui na ilha de Malta, né? Se você não sabe, o apóstolo São Paulo naufragou aqui, gente. E ele aí que deu início ao cristianismo na ilha. Então, é muito bacana de ler um pouquinho da história. E também você pode visitar essa gruta. Então, olha só. Outra programação aí que você pode fazer nessa região. Chegamos aqui na parte da frente. Olha que imponente essa catedral. Lindíssima. Então, olha só. Tem alguns restaurantes, cafezinhos. Bem estilo de pracinha, assim, ó. De interior, né? As plaquinhas que é para você entrar nessa ruazinha que você consegue ver. A gruta de São Paulo, que eu falei para vocês. Também catacumbas, museu e abrigos da Segunda Guerra Mundial. E aqui na parede da igreja, atrás de mim, onde está batendo sol. Aqui não vai dar para vocês verem. Mas tem uma carta do Papa João Paulo II. Quando ele esteve aqui nas Ilhas Maltesas. Falando um pouquinho do que ele sentiu. Como foi esse período aqui. Ele veio em 27 de maio de 1990. E ele fez uma reza silenciosa nessa gruta de São Paulo. E muitos falam, né? Que é um lugar que é conectado com o apóstolo. Então, pensa na energia, assim, do lugar, né? Isso é muito legal. E aqui, em uma das rolinhas de Rabá, tem um antigo hospital. Está escrito aqui o nome, ó. Santo Espírito Hospital. Todo esse prédio aqui, era esse hospital que funcionou por mais de 600 anos. E apesar de ter funcionado todo esse tempo, hoje não é mais um hospital. E é o arquivo nacional do país, né? Então, super interessante de saber, né? E fica aqui em Rabá, nessas rolinhas. Olha isso. Desse lado tem rolinha. Aqui tem mais rolinhas fofas. Não dá, não dá, gente. Vou entrar em aqui em alguma delas. Sinta-se andando comigo aqui. Nessas rolinhas. Vou virar aqui para vocês verem. Olha isso. Que fofinho. Uma curiosidade que eu já comentei em outros vídeos aqui do canal, são esses nomes aqui, que ficam do ladinho das portas das casas. Então, as casas têm nomes aqui. É bem tradicional, porque antigamente era difícil de você identificar, né? Qual era a casa de quem. Tem outra plaquinha com nome. E todas elas têm aí a sua identificação. E tá vendo esse TRQ trick na frente do nome? Isso aí se chama Rua em Malteza. Então, aqui você vai ver vários tricks para identificar as ruas de Malta. Mas assim, vocês já sabem. Tudo onde tiver essa palavra é porque é rua. Vocês estão ouvindo o som de sino? Bem forte. E tem várias crianças saindo. Eu acho que aqui é uma escola, viu? Se eu não me engano. E o melhor dessas vilinhas tradicionais é ver, assim, os horários das missas, né? E todos os velhinhos e os idosinhos saindo junto da igreja, andando pelas ruazinhas. Você vê que vai saindo em bandos, assim, vários. Tem um barzinho que vai abrir agora, tá colocando as vizinhas para fora. E só os velhinhos caminhando, esses vilarejinhos tradicionais têm bastante idosos, né? Mais uma ruazinha fofa. Gente, eu falei essa palavra fofa quantas vezes nesse vídeo, produção? Tô tentando me controlar, mas assim, charmosa, fofa, pra mim, é o que define essas ruelinhas, gente. Olha aqui uma mercearia local. Dá pra ver aqui que tem as verduras. Ficou bem numa esquininha aqui. E a vibe, assim, é bem de interior, gente. Bem de vilinha mesmo. E aqui a população é de 11.500 pessoas, em média. Então não é muito grande, né? Como vocês conseguem ter ideia. A gente vai deixar o mapa também aqui, ó. Pra você ver onde que fica Rabá. Pra você se localizar no geral, né? Do país. Outra coisa é, ah, só em Rabá que vocês conseguem ver essas roelinhas, essas coisinhas bonitinhas. Não. Tem outros lugares também, principalmente vilarejos tradicionais. Se você sair um pouco da rota turística, você encontra. Tem vários espalhados por Malta. A questão é que aqui a gente tem uma concentração maior de fofura e tá perto, assim, pra você poder encaixar no teu roteiro. Se você tá vindo visitar Malta, né? E quer já otimizar o seu tempo. E é muito bonito aqui. Tem, né, esses lugares históricos de museu pra visitar e tudo. Então é legal de já colocar na programação também, se você tiver um tempinho aí. O melhor, são ver portinhas assim, ó, gente. Que eu quase sou do tamanho da porta, praticamente. E eu sou baixinha, hein, gente? E olha só. Olha isso. Parece portinha de casinha de boneca, olha. Se eu subo aqui. Ah, fofo. Me lembra Egichem, que é uma vilazinha na França, na região da Alsácia. Quando eu fui lá, tinha muitas, mas muitas portinhas pequenininhas, gente. Bem nesse estilo de ruelinha. É muito por conta da população, que era baixinha mesmo, né? Então, só faz uma porta grande. E acredito que seja o mesmo caso daqui de Malta. É interessante de observar essas coisas. E é aqui, em uma das dezenas de ruelas que a gente tem. Em Rabá. Que eu finalizo esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E também espero que em breve você esteja aqui em Malta. Para poder visitar e ver com os seus próprios olhos. Porque, gente, não mostrei nem, assim, um quinto da quantidade de vazinhas e tal. Que dá para você caminhar aqui. Então, quando você vier para cá, explore muito. E deixa aqui um comentário. Se você está curioso, está com vontade de vir para cá. E se esse vídeo foi legal, se esse vídeo foi útil para você. Deixe um like também, tá bom? Se inscreve no canal para mais conteúdo sobre Malta. Segue a gente também no Instagram. Arroba Viva Malta Oficial. A gente vai deixar aí na tela para você. E é isso, gente. A gente se vê o quê? No próximo vídeo. Tchau! Tchau!